A estrela da reportagem ainda está assim, paradinha, só esperando chegar o momento dela. Daqui a pouco ela vai trabalhar muito. Enquanto isso, é hora de alongar braços e pernas e fazer um aquecimento divertido, uma espécie de pega-pega dos coletes. Essa é a rotina de todos os sábados do projeto Futebol Escola, iniciativa da Unesp em Bauru, que ensina o esporte a crianças e adolescentes de 7 a 16 anos. O Cauã é um deles. Há três meses participando das aulas, o garoto chega tímido. Devagarinho, ele ganha confiança para controlar a bola. Nem sempre ele consegue atingir o objetivo, só que desistir não é uma opção. Foi tentar de novo e acertar o gol. A resposta do que ele mais gosta de fazer está na ponta da língua. Jogar bola. O pai de Cauã aponta os benefícios do futebol na vida do filho. Ele era muito paradão, agora ele está mais ativo, se movimenta mais, anda mais de bicicleta. Está bem melhor, vixe. O Natan adora os professores do projeto e não perde uma aula. Eu gosto porque aqui é emocionante. Todo mundo faz alguma coisa legal, todo mundo, tipo, olha, cada um faz a sua parte, cada um se diverte. Tipo eu, eu também me diverti muito hoje. Além de se divertir bastante e fazer amigos, Natan aproveita os treinos para se aperfeiçoar cada vez mais no futebol. Eu sempre quis fazer futebol e eu ainda tenho que aprender muito. Um dia eu sei que eu vou ser um campeão. Um campeão que faz muito gol e defende muito. Mais que ensinar passe, chute e outros fundamentos do futebol, o projeto surgiu em 2006 para oferecer um direcionamento educacional. Ele é baseado nos princípios educacionais e cooperação, principalmente, e também no lazer. Então as crianças vêm aqui para jogar futebol, aprender o futebol, mas também para fazer amizade, aprender regras do futebol, regras de convivência, né? Ou seja, a gente formar esse cidadão melhor, né? 15 alunos do curso de educação física são os monitores das atividades e os responsáveis por planejar as aulas. Um laboratório importante para colocar em prática o que aprendem na universidade. É um projeto de extensão e a gente consegue agregar no projeto de extensão o ensino e a pesquisa também. No caso do ensino, nós temos os monitores que são alunos da educação física. Então, além do conteúdo que eles aprendem, por exemplo, na aula de futebol, aqui eles têm condição de aplicar esse conteúdo, vivenciar a prática, né? Passar pelas dificuldades que um professor passa no seu dia a dia, que sem o projeto isso não seria possível apenas na aula formal do curso de educação física. Bolsista do projeto há um ano, Renan não está aqui somente para ensinar as crianças. É uma relação de amizade. Até as atividades são feitas levando em conta a preferência da garotada. Todo sábado a gente pergunta, tem uma conversa inicial, né? Pergunta como que foi a semana, como que eles estão. Não é só simplesmente eles virem e a gente passar a atividade e ir embora. Tem um vínculo de amizade com os alunos, os novos também. A gente dá uma atenção um pouquinho mais para os novos alunos, para que eles se interajam com os alunos mais velhos. E assim vai criando um ciclo de amizade. Então a gente sempre pergunta como que está a vida deles na escola, se eles estão bem, se eles estão gostando dos professores, daqui os de lá também. Então é meio assim mais um vínculo de amizade com eles. Uma bola, algumas lições e um processo de transformação. Uma parceria que tem garantido golaços.